Olá, eu vou falar um pouco sobre o sistema imunológico. Eu sou Gabriela Rodrigues. Bom, o sistema imunológico é a ferramenta de defesa do organismo contra agentes satógenos, que também podem ser chamados de antígenos. Ele é formado por barreiras de defesa. A primeira barreira que nós temos é a barreira externa. Ela pode ser física, como a pele, superfícies mucosas, os pelos. Podem ser química, com a presença de substâncias químicas, como, por exemplo, na lágrima, nós temos a enzima lisozima, que ajuda a eliminar bactérias que podem entrar em contato com a área ocular. Nós temos também as barreiras de defesa externa, biológicas, com a presença de bactérias e fungos não patógenos que vivem com mensalismo. No caso do ser humano, nós temos as bactérias lactobacilos e lactopocos, que ficam no intestino e se beneficiam ali daquele ambiente, e também impede a proliferação de outras bactérias, que podem causar alguma doença aos seres humanos. Essa barreira de defesa externa, ela faz parte da resposta inata. Inata porque vai agir com a mesma intensidade de resposta, independente do tipo de antígeno. Já as barreiras de defesa interna são formadas por as células de defesa, que são formadas de leucócitos. Essa barreira de defesa interna, ela pode ser do tipo inata e adaptativa, que é quando vai reconhecer o antígeno, depois de um segundo contato. Os leucócitos, eles são produzidos na medula óssea vermelha. A medula óssea vermelha, ela pode ser encontrada em ossos como o fêmur, os ossos do crânio, as vértebras e etc. E ele é produzido, essas células, os leucócitos, a partir de células-tronco que sofreram um processo chamado de hematopoiesia. E nesse processo, vou originar as células de origem mieloide, que são os macrófagos, os eusinófilos, vasófilos, neutrófilos e células dendríticas. Elas fazem parte da resposta inata, ou seja, vai agir com a mesma intensidade de resposta, independente do antígeno. É claro que cada um desses leucócitos aqui, eles têm as suas áreas de atuação, como por exemplo, os eusinófilos, que agem principalmente na eliminação de eumintos, que são vermes, mas eles não agem especificamente para algum tipo de eumintos. Eles não se especificam em uma espécie determinada de eumintos, eles vão agir em eumintos. Os macrófagos, eles têm duas formas, quando eles estão na corrente sanguínea, são chamados de monócitos, mas eles migram para o tecido através de um processo de diapedésica, quando eles passam, atravessam o vaso sanguíneo. E quando eles estão ali no tecido, passam a ser chamada de macrófagos. Macro, porque eles vão ficar maiores do que antes. E fago, porque vão fazer o processo de fagostósico. Nós temos também os basófilos, neutrófilos. No caso dos neutrófilos, eles são células que têm maior quantidade no corpo, porque eles têm um período de vida curto. E as células dendríticas ficam ali principalmente no tecido também. Já as células tronco de origem linfóide vão originar os linfócitos B e linfócitos D, que fazem parte da resposta adaptativa. Ou seja, eles vão conseguir reconhecer ali o antígeno. Aqui, exemplificando o processo de hematopoiese, nós temos a medulócia vermelha, que vai originar em células tronco. Essas células tronco vão se diferenciar em um progenitor linfóide, que vai originar células T e células B, e progenitor mieloide. O progenitor mieloide vai originar os eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos, as plaquetas, que são outro componente do sangue, que ajuda na cicatrização de feridas, como, por exemplo, auxiliando nessa cicatrização das feridas. E nós temos também os demais leucócitos. Esses leucócitos aqui, que são os da resposta inata, eles fazem o processo de fagocitose. Relembrando o processo de fagocitose, é quando uma célula vai envolver uma substância, movendo a sua membrana plasmática, de forma a englobar aquela substância, formando esses pseudópodes, que são falsos pés, e a substância vai ficar dentro do citoplasma, dentro de uma vesícula. Isso que seria o processo de fagocitose, que é o que essas células vão fazer aí pra tentar eliminar esse antígeno. Os órgãos do sistema imunológico estão estritamente ligados com os órgãos do sistema linfático. Os órgãos primários, ou geradores, são a medula óssea, como eu falei, todos os leucócitos, né, células de defesa, são originárias da medula óssea. E já o timo, ele está aqui como órgão primário, porque ele é responsável pela maturação dos linfócitos T. Os linfócitos T são produzidos na medula óssea vermelha, migram através dos vasos linfáticos, e vão para o timo, onde vão completar a sua maturação. Já os linfócitos B, e demais leucócitos, eles vão já se maturar ali na medula óssea vermelha. Já os órgãos secundários, ou também chamados de periféricos, são os linfonodos, o baço, tecidos linfóis, etc. Eles aqui estão responsáveis por armazenar os leucócitos depois que estiverem maturados, e também facilitar o encontro de leucócitos e de leucócitos com antígenos, visto que os vasos linfáticos são espalhados por todo o corpo, o que facilita mais essa comunicação. Os linfócitos T, eles permanecem inativos, circulando pelo corpo, até que se tornem funcionais. Então, nesse estado, os linfócitos T são chamados também de células T naive, ou inativos. Mesmo que eles encontrem o antígeno, eles não vão ter resposta nenhuma. Então, para se tornarem funcionais, eles precisam ser ativados. E a ativação se dá por células apresentadoras de antígenos, também chamadas de APCS, e que trazem consigo substâncias co-estimuladoras. A principal célula apresentadora de antígenos dos linfócitos T é a célula dendrítica. A célula dendrítica, ela fica ali no tecido, é uma das primeiras a agir quando o antígeno invade a epiderme. Então, ela vai fagocitar o antígeno, seja um vírus ou bactéria. Depois de fagocitado, ela vai migrar pelos vasos linfáticos e encontrar o primeiro ganglio linfático, o mais próximo, o ganglio ou linfonodo, que é ali onde nós temos células T inativadas. Essas células T vão receber a informação do antígeno e vão se ativar de acordo com a informação que ela recebeu e se especificar nele. Quando ativada, as células T, elas se diferenciam em células citotóxicas, que são os linfócitos TCD8+, em células auxiliares, que são os linfócitos TCD4+, e em células de memória. As células de memória, elas possuem enzimas anti-apoptóticas. Apoptose significa morte. Então, quando o antígeno é eliminado do organismo, a maioria das células que foram produzidas a partir da ativação por esse antígeno, elas vão sofrer apoptose, elas vão morrer para o corpo entrar em homeostasia novamente. Porém, as células de memória, elas possuem essas enzimas que vão impedir a sua morte. Isso porque essas células, elas vão lembrar do antígeno no segundo contato e vão poder ativar o sistema imunológico muito mais rápido do que no primeiro contato. Por isso que elas são chamadas de células de memória. Os linfócitos TCD4+, tem como principal função ativar e auxiliar fagócitos e linfócitos B. Essa ativação, ela se dá por meio de enzimas, que são as citosinas, sendo a principal citosina que os linfócitos TCD4+, liberam, a interleucina. Os linfócitos TCD4+, podem ser divididos em subgrupos. Eu separei três aqui. Nós temos os TH1, que vão auxiliar fagócitos. Nesse caso do exemplo aqui, nós temos o macrófago. Esse macrófago, ele ingeriu o antígeno, que está dentro aqui de uma vesícula, e os linfócitos TH1, ele vai se conectar ao receptor da membrana desse macrófago e estimular ele a destruir o antígeno ali que está dentro da vesícula. Já os linfócitos TCD4+, TH2, eles auxiliam os inófilos. Como eu falei, os inófilos são especializados na eliminação de omintes, que são antígenos maiores, que são vermes, e vão ativar os linfócitos B. Os linfócitos B, no caso da ativação, nós temos aqui um TH2, que vai se conectar a determinado antígeno, vai coletar a informação dele através de receptores, e vai migrar para um ganglio linfático, encontrando um linfócito B inativado. Esse linfócito B vai receber a informação do TH2, vai se especializar naquele antígeno que ele recebeu a informação, e produzir anticorpos. Esses anticorpos vão fazer a função deles, que é neutralizar o antígeno e sinalizar para os demais leucócitos onde está esse antígeno, a localização para eles ir refagocitar ele e eliminá-lo. E nós temos, por último, a TH17, que sua principal função, no caso, é recrutar leucócitos para o local da infecção. Eles ficam localizados principalmente no tecido, e os principais leucócitos que eles vão recrutar são os neutrófilos, que têm maior quantidade na corrente sanguínea. Já os leucócitos T CD8+, a sua principal função é destruir células infectadas, danzadas ou tumoradas. O principal antígeno que ele vai atacar são os vírus. Os vírus, ao longo do tempo, sofreram sucessivas mutações para conseguir se infectar mais facilmente de uma célula para outra. Então, quando eles estão no citoplasma de uma célula, eles não podem ser eliminados. Logo, a célula em si precisa ser destruída para o vírus ser destruído também. Quem vai fazer essa função de destruir células infectadas é o linfócito T CD8+, por isso que ele é chamado de citotóxico, ou CTLS. Ele vai possuir lisossomos modificados ali no seu citoplasma com enzimas. Essas enzimas são a perforina e a granzima, que são apoptóticos, ou seja, elas vão auxiliar na morte celular. Por isso que esses enzimos são chamados cito, por causa de célula e tóxica, porque vão liberar essas enzimas tóxicas. Ele funciona basicamente assim, como mostro no exemplo ao lado. Nós temos o linfócito T CD8+, se conectando a uma célula infectada, ele vai liberar a perforina. A perforina, a sua principal função, é destruir ali, desmembrar a membrana plasmática, facilitando a entrada da enzima granzima. Essa granzima, ela vai induzir a apoptose tanto da célula como do vírus, fazendo com que a célula seja eliminada. Um exemplo da resposta imune mediada por CTLS, que são as células citotóxicas, é a infecção pelo vírus da hepatite B. O vírus da hepatite B, ele infecta as células do fígado, porém, ele não vai destruí-las. O que vai destruir e causar a maioria dos sintomas da doença são justamente os linfócitos T CD8+, por causa da resposta com relação à infecção. Ele vai passar a destruir várias células ali do fígado, que vai prejudicar o organismo, porém, a função dele é eliminar antígenos, e é o que ele vai estar fazendo ali no caso de infecção por hepatite B, e por outros casos também de infecção celular. No caso, a resposta imune celular, que a gente chama, é aquela mediada por linfócitos T CD4+. A resposta imune humoral é mediada por linfócitos B. Aqui nós temos um resumo da resposta imune celular, com as células T CD4+, auxiliando fagócitos na destruição de células. Nós temos aqui a ativação de macrófagos e morte dos micro-organismos ingeridos. Ou seja, a sua principal função é apenas auxiliar outras células na eliminação de antígenos. Já aqui no tópico B, nós temos um linfócito T CD8+, que vai se conectar a uma célula infectada e vai matar ela, induzir a morte dela. Ou seja, ele vai agir diretamente. Então, por isso que ele é chamado de citotóxico. Como eu falei, liberando enzimas que vão induzir a apoptose dessa célula. Aqui nós temos a ação completa do sistema imunológico, desse gráfico. Primeiramente, o antígeno atravessa barreira de defesa externa, seja a pele, superfície mucosa, ou no intestino, e demais órgãos que têm bactérias que ajudam a proteger. O que vai acontecer? Primeiro, as células apresentadoras de antígenos vão se conectar a esse antígeno, vão fagocitar ele e depois levar essa informação para os linfócitos T e linfócitos B imaturos, ou seja, inativados, células T naive. E vai acontecer o reconhecimento do antígeno. E depois disso, nós vamos ter a expansão clonal, que no caso é a diferenciação, como eu falei, produzindo aí os linfócitos, seja o linfócito T citotóxico, os linfócitos T auxiliares e os linfócitos B. Então, vai ser a ativação dos linfócitos. Depois disso, vai acontecer a eliminação do antígeno, depois que esses linfócitos foram todos ativados, já estão especificados para que os antígenos vão agir, eliminando ele, no caso, formio de anticorpos, e células T efetoras. Células T efetoras são as citotóxicas e auxiliares, no caso do linfócito T CD4, mais, e CD4 e CD8, mais. Depois que o antígeno é eliminado, vai acontecer a contração, que é quando o corpo precisa entrar em homeostasia, ou seja, em equilíbrio. Então, todas essas células que foram formadas na expansão clonal, depois de sete dias, no caso, como mostro aqui no gráfico, eles vão ter que sofrer apoptose, vão ter que morrer. E as únicas que vão ficar é a célula de memória, que tem enzimas que vão impedir a sua morte, e no segundo contato com o antígeno, elas vão fazer com que o sistema imunológico agem muito mais rápido. Então, aqui nós temos as referências de onde eu peguei para montar o slide. E seria isso. Obrigada pela atenção.